Em Evidência com Emílio Paganin Tudo bem cara, ele é uma simpatia, já deu pra vocês perceberem, é o Caio Casco do funk, né Nego Blue? Cara, você é um sucesso no funk, tem um monte de seguidor, tá pintando trabalho novo, quantas novidades pros fãs? Tá vindo muita coisa nova, aguardem, daqui uns 2, 3 meses, vem muita coisa nova do Nego Blue, né? Com várias parcerias, com vários artistas também, tá vindo muita coisa nova também, vários segmentos diferentes, né? O pessoal sabe que o Nego Blue é eclético na mistura, o sertanejo, mistura o samba, mistura tudo, então vai vir coisa nova, eu não vou falar nada, mas vai vir coisa boa É isso que é legal, né? Sempre inovando, né? É isso, é inovação, é essa parada, juntar as tribos, né? É legal isso, juntar as tribos, juntar as tribos daqui e tal, e fazer uma parada diferente Cara, fama, ostentação, mulherada, como que é isso? Como que você trabalha pra ter a cabeça no lugar, pra não ficar aquele cara arrogante? Vou falar a verdade, se eu fosse um putão, eu já tinha pegado uma ai e já não tava aqui presente, tá? Então, eu acho que o cara tem que, graças a Deus, ter minha esposa, eu tô há 12 anos com ela, então é uma mulher mil grau que, tipo assim, mano... Tem que ter uma pessoa do lado ali que, tipo, mantenha também o artista, porque se o artista também for solteiro, mano, o bagulho é louco A gente sobra muito e fica louco, né? É só cachaça, é muita coisa na anoitada, a gente sabe disso Então, já sabe, né, filho? Se o Negoblo comesse, todas as meninas que queriam me dar, eu tava com raiz É verdade, quantos shows você já chegou a fazer numa noite? 15 Batiu o recorde, foi o cara que batiu o recorde Mas tem uma preparação especial pra isso, não? Ah, eu acho que é só não tomar nada de gelado, água do começo ao fim, se hidratar ao máximo E alimentação, né? Tipo, come no camarim mesmo ou compra alguma coisa e tal Deixar uns 2, 3 faros de água na van, né? Getorei de tal, essas paradas, sem gelo Que eu consegui fazer esses 15 shows na noite, nem eu acredito, mas fiz Nossa, porque a voz safou, né? Foda Mas pra gente encerrar, qual que é o teu hobby fora dos palcos? Quando você não tá cantando, a gente percebe que você faz o que você gosta, né? É nítido isso É Então quando você não tá no palco, o que você gosta de fazer? Meu, eu gosto de fuçar na... de mexer em edição, de vídeo e tal Sério? Eu briso nessas paradas, meu sonho era ser cineasta, então eu viajo nessa parada, né? Eu fico... o produtor ali, ele trabalha com isso E eu fico enchendo o saco dele, ó, me ensina aí e tal, e tal Ele nunca ensina o certo, mas eu vou estudar aí Fiu o moleque, ó, o produtor dele ali, ó E aí, é tipo... vou pegando as diquinhas, é o que eu gosto, né? Meu sonho, além da música, meu sonho é ser cineasta, então, é... Os clipes vêm pra rua, as músicas, eu já escrevo a música e o roteiro junto Então, tipo, deixo mais caminhonado Legal, pra gente finalizar, primeiro eu queria dizer que foi bacana estar falando contigo Que você é muito simpático, talentoso Que isso Conta pra gente só uma curiosidade dentro da gente de Serra Onde você vive? Tem filhos? Como que é? Tenho, eu tenho quatro filhos, é... vivo com todos, né? Perdeu tempo também, hein? Não, é, filho, não tinha televisão, né? Ladies and Jets, baby day, oh! E aí, é... mas eu adoro criança e... ah, meus filhos E a base do homem é a família, se não tiver, irmão, tá ligado? Você viu onde? São Paulo? São Paulo, São Paulista Dá pra finalizar com o trechinho, trabalho do trabalho? Claro, ó É gol, é gol, é gol... É gol, é gol, é gol... O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga a TV Que eu fiz mais um gol pra você Come on, everybody, putz sua reza Que eu fiz mais um gol pra você Vai! Toma essa mulher pra cima aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que eu partirei a nossa princesa Vamos! Vamos lá, vamos! Aí cada um está junto ao outro É gol, é gol, é gol, é gol Mas eu não tenho dinheiro É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Nós vamos com a vida Mas eu não tenho dinheiro De um braço só E cai! É gol, é gol Em evidência com Emílio Paganin